Meu amigo, se tem uma coisa que eu dou valor, é ver dois véi conversando. E lá onde eu moro, antes deu uma chuva tão grande, que meu neto foi pra escola, e quando eu dei fé, a escola ia passando na frente de minha casa. A enchente carregando, e o bichinho em cima das telhas, levantando o braço e dizendo, ei vovô. E lá em casa que deu um trovão tão alto, com relâmpago tão claro, que amadureceu as ciriguelas do pés em tudo a vez, trá. Pois deve ter sido esse trovão aí que deu lá em casa também, rapaz, foi um estralo tão forte, que desatou o pui da rede e eu meti o rabo no chão. Rapaz, e eu que comprei uma lâmpada pra botar lá no quintal, porque o quintal lá é escuro, né, quando foi de noite eu fui pegar um negócio lá. Que eu acendi essa lâmpada, a claridade foi tanta, que os meninos acharam que era de manhã, começaram a se ajeitar pra ir pra escola, e os galos saíram do puleiro, começaram a cantar, porque acharam que o dia tinha amanhecido. E eu que comprei um Fiat Uni em 1996, mandei encher o tanque e roto com ele até hoje, nunca precisou abastecer. Pense num carrinho econômico, Fiat. Quando eu era pequeno, nós era tão pobre, que uma vez eu roubei 3 centavos de meu pai, e ele deu de volta. Ainda me perseguiu, tomou e me bateu. E na serra que eu morava, rapaz, tinha uma árvore tão grossa e tão grande, que nós levamos 14 dias pra terminar de cortar, e depois nós fizemos uma estauba assim, e chamamos 17 caminhões de madeira, só eu e o menino meu que tinha 3 anos de idade na época. O meu pai tinha uma galinha que a bicha era botadeira demais, rapaz, uma galinha só, ela botava mais de 300 ovos por semana. Oxi, um cachorro que eu tinha que chamava de Fofim, isso lá em 1920, rapaz, o bicha era caçador mesmo. Quando passava um passarinho assim, eu dizia, pega Fofim, saia voando atrás, voltava com o passarinho na boca.